Todo mundo sabe, e se você não sabe era pra saber, falei esses dias no canal Uma Dragon Lore custa em torno de 11 mil dólares, né? Uma Dragon Lore Factor New Enquanto uma Dragon Lore Souvenir Factor New, né? Uma lembrança Ela ultrapassa até os 200 mil dólares E a Dragon Lore, ela faz parte da coleção da Cobblestone Outra skin que também faz parte da coleção da Cobblestone Que inclusive é usada para contratos de troca, né? Para Dragon Lore É a M4A1S Knight E ela tem uma peculiaridade A Factor New, não Souvenir É quase 5 vezes mais cara que a Souvenir Factor New Faz sentido, né? Porque na Dragon Lore uma Factor New é 11 mil dólares E a Souvenir Factor New é 200 mil dólares Eu vou explicar o porquê Inclusive uma M4A1S Knight Factor New, rapaziada Tem subido muito de valor Tá quase 3 mil dólares já Enquanto a Souvenir não chega nem a 700 dólares Eu vou falar sobre essa skin Eu vou explicar esses valores Explicar do porquê a Souvenir, nesse caso, ser mais barata do que uma não Souvenir Tô aqui no Sérgio Goleche, tô com 700 dólares E eu já fraguei Que no site tem uma Tem uma por 891 dólares Acredito que seja uma Souvenir Factor New Mas se o site bugou e mandar uma Factor New Aí tamo no lucro Aí tamo bem Vamos tentar chegar nesse valor E aí depois eu falo sobre essa skin com vocês Inclusive, posso pegar mais uma skin aqui pra sortear E só lembrando que já tá rolando sorteio de 5 M9s Doppler Para 5 pessoas diferentes que utilizaram o cupom DOG aqui no CSGO.net Rapaziada, cada mês que passa eu faço um sorteio maior Não quero nem saber o sorteio que eu estarei fazendo daqui a um ano Mas enfim O cara é foda, patroa! De qualquer maneira, pra que a gente consiga manter essa progressão mês a mês Utilize o cupom DOG 40% de bônus Vale a pena, tá ligado? 40% fazem diferença pra você conseguir o Profit aqui Tem como depositar por PIX, boleto, cartão de crédito Enfim, tem vários meios É só colocar aqui Brasil E aí aparece a opção PIX Se você depositar, sei lá, o mínimo possível Sei lá, R$1 Já dá pra participar do sorteio Só que a gente não vai pra descrição Vamos lá, vai 721 dólares Vou começar abrindo a minha caixa 13 dólares Não pagou, vou abrir mais um Ai, se tivesse mais uma The Prince eu ia ficar, maluco Mas ok 33 dólares Pagou Eu vou aguardar já E eu vou abrir 10 Na brutalidade Na brutalidade que hoje não está como Nervoso Hum... Não paga, eu acho É, acho que não paga Não veio nada de muito caro Aquela USPT-38 Leonor 19 Total 100 Nossa, muito longe de pagar, cara Muito longe de pagar Vou fazer assim, ó Contrato de troca com tudo E amém 111 Vixi Eu vou abrir a Tinha Spirit Por quê? Um amigo meu ganhou a Dragon Lore Ganhou a Dragon Lore esses dias, tá ligado? Não é fake, não Vou deixar a print aí pra vocês Se vocês acharem o perfil dele aqui No César do Bonete Vocês irão ver lá o melhor drop dele Foi na Tinha Spirit E foi uma Dragon Lore Ó, você clica no meu perfil Vocês conseguem ver aqui o meu melhor drop Foi uma Prince de 1.700 dólares Na minha caixa E no perfil dele dá pra ver a mesma coisa Tá ligado? É bizarro Vamos abrir 10 Só de zoas pra ver o que vem Aí, ó Não veio a Dragon Lore, né? Ava Ava, é mesmo? Pandão Deixa eu ver essa caixa do pandão É nova É nova Vou abrir 10 de uma vez Oh, Print Stream Print Stream 117 Oh, gostei 225 Lucro, lucro, lucro do bom Vou abrir mais uma Agora deu ruim 85, beleza Não foi tão ruim não A gente pode tentar recuperar Eu tô pra contrato hoje Vocês perceberam que eu tô pra contrato É mesmo? Vamos pro upgrade Talvez aqui a gente consiga algo Algo melhor, ó Posso transformar essa Falcon Numa Flip Vai ser o upgrade aí de, mano 116 dólares Seria Coisa que não aconteceu, né? Mas ok Vamos fazer o seguinte, guys Vamos vender essa Carambit Juntar ali Com o pouco de saldo que tínhamos Olha Aqui tá uma porcentagem muito específica 32.81 A chance de perder é de Mais de 60% Vamos tentar, vai Vamos sonhar Vamos sonhar, mano Vamos sonhar, Ravanziada Tem que sonhar, rapaziada Tem que sonhar, mano Tem que acreditar Daria pra transformar isso daqui? Aqui? Será que dá, ó 62%? Só que aí se eu perder Ferrou, rapaziada Se eu perder Eu não sei o que eu faço Mas vamos acreditar Vamos acreditar Se foi com 33 Por que não vai? Por que não vai? Com 62 Se vai com 33 Por que não vai? Ah, esquece Esquece, rapaziada Tem uma aqui A Braba, tá ligado? E tem disponível? Será que tem? Deve ter disponível Não é possível Tem disponível Só esperar chegar Mano, por um momento Eu achei que daria ruim Chegou Aceitar transação Se tiver douradinho É, douradinho Ó, douradinho Factory New Mano, o cara não fez isso, véi Que maluco Ele raspou os adesivos dourados Eu impressiono O cara raspou todos os adesivos dourados De uma skin souvenir Ó, o cara raspou tudo, mano 0.014 Tá bom, pelo menos Tá bom Vou pensar se eu aceito ela ou não Acho que eu não vou aceitar E vou trocar por outras facas Tá ligado? Se eu não aceito E troco por umas 4 facas aí Por exemplo Tá bom Aí eu preciso pegar uma faca pra vocês Mas o cara trolou Porque pra quem não sabe Item souvenir vem com 4 adesivos dourados Né? Eu vou resumir muito rápido O item souvenir Ele dropa Em pacote de lembrança Que dropa durante uma partida de Major E aí quando você dropa Esse pacote de lembrança Você vai dropar uma skin Com 4 adesivos dourados 1 Da organizadora do Major 2 adesivos 1 de cada time Que tá jogando aquela partida E 1 do jogador Que foi o MVP do round No caso aqui A gente consegue ver Obtida durante a partida De fase de grupos Entre Mouse Sports E Flipside Tactics E autografada por Yegor Marklov Que foi destaque Da respectiva rodada Mas por que Será que uma souvenir É 5 vezes mais barata Que uma Não souvenir Factory New Enquanto a Dragon Lore Que é uma skin Que faz parte da mesma coleção A souvenir Factory New Custa cerca de 200 mil dólares Enquanto uma Dragon Lore Factory New comum 11 Bizarro né? Vou explicar A resposta é muito simples galera Não é possível realizar contratos de troca Com itens souvenir Não entendeu ainda? Então vamos lá A Dragon Lore é uma skin cobiçadíssima E que tem valorizado muito nos últimos tempos A mais barata no buff hoje Está por 14 mil dólares rapaziada Há um ano atrás Ela não custava metade desse valor Só pra vocês terem ideia E a Dragon Lore Podemos dizer que ela está no topo da pirâmide De sua coleção Ou seja A coleção da Cubstone Não tem nenhuma outra skin mais rara Que a Dragon Lore Ela é a única skin de raridade vermelha Da coleção Então ela não serve de contrato de troca Pra nada Porque no contrato de troca Basicamente você coloca um item De determinada coleção Buscando obter basicamente O item de raridade superior Da mesma coleção Então assim A Dragon Lore É a mais rara da coleção Então não tem como colocar Uma Dragon Lore no contrato de troca Não faz sentido nenhum E embora ela não sirva Pra nenhum contrato de troca Tem uma skin Que serve pra contrato de troca Onde almejam ela No caso A própria M4-1S Knight A M4-1S Knight É a skin de raridade rosa Da coleção Cubstone É a única skin de raridade rosa Dessa coleção E é a única skin Que serve no contrato de troca Pra você ter 10% de chance De conseguir uma Dragon Lore Ou seja Cada M4-1S Knight Que você coloca no contrato de troca 10% de chance De conseguir uma Dragon Lore Ah e se eu fizer um contrato de troca Com 10 M4-1S dessa Obrigatoriamente Eu vou ganhar uma Dragon Lore Sim Só que aí não vai valer a pena Porque se você for comprar 10 M4-1S Knight Hoje Você vai gastar Cerca aí De 30 mil dólares Perto disso Não chega a isso Mas vai ser perto disso Pode até chegar Dependendo do float Que você deseja Pra conseguir uma Dragon Lore Que você vai conseguir vender Por 15 mil Aí não vale a pena Enfim É algo muito arriscado E já que a Dragon Lore Tá subindo de valor O único meio De você conseguir uma Hoje em dia Através da Valve Que é por contrato de troca O item necessário Pra isso Sobe de valor junto E é por isso Que a M4-1S Knight Tem subido muito de valor Atualizando aí pra vocês Agora há pouco Eu falei 2.700 dólares Agora a mais barata 2.900 Tá maluco É Tá literalmente Os preços Das skins de CS Estão surreais Malucos Se uma M4-1S Se fosse possível Realizar um contrato de troca Pra uma Dragon Lore Souvenir Utilizando uma Knight Souvenir Aí o preço dela Estaria alto também Mas isso não é possível Não tem como fazer Contrato de troca Pra item Souvenir Isso é literalmente Impossível A Dragon Lore Souvenir É algo especial É único Por isso que é tão cara É muito rara também Existem pouquíssimas no mundo Eu fiz um vídeo só Sobre isso Alguns dias atrás Mas a M4-1S Knight Ela não é tão rara Quanto Não é tão cobiçada Quanto E não serve pra contrato de troca Por isso que ela não chega Nem nos mil dólares Eu Em 2019 Postei um vídeo Aqui no canal De uma M4-1S Knight Com 4 crowns Que eu havia adquirido E a pior coisa que eu fiz Foi ter me desfeito dela Na época valia Pouco mais de 500 dólares E hoje tá aí Por 3 mil dólares Vente a M4-1S Não deveria ter feito isso Eu sempre digo O ideal é retirar a skin Depois de 7 dias trocar Mas eu Foda-se Só ver o bosta Na real Vem uma Carambit Da hora Carambit A Carambit Valeu a pena Vamos lá Deixa eu tentar Mais uma Tiger Tooth Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Rapaziada Hoje tá pra dar certo Tudo Hoje tá pra dar certo Tudo Eu acabei de perder Um upgrade de 33% Fiz um upgrade Maior E ganhei com Mano Tio Inacreditável Futebol Clube Inacreditável Futebol Clube Não tem a Carambit Disponível Deixa eu ver aqui O que vocês gostariam Rapaziada Mano Eu vou pegar uma Flip Dopplerzinha Aí pra vocês Além do sorteio De 5 M9 Doppler Exclusivo pra esse vídeo Só pra quem tá vendo esse vídeo Se eu utilizou o cupom dog hoje Manda uma print Que nessa aba histórica De pagamento Manda lá na direct Com o seu trade link Eu vou escolher o ganho aleatório Que ele postou com o cupom dog Por causa desse vídeo E vou mandar a flip Doppler E mano Lembrando Se eu utilizou o cupom dog Você também pode print O formulário das 5 M9 Dopplerz Eu não tô acreditando Que aconteceu Tipo Mil dólares Tamo junto Galera Chegou aqui a flip Ó Mano Lembrando Essa flip É só pra quem vê esse vídeo Tá ligado É um bagulho mais exclusivo As 5 M9 Dopplerz Eu divulgo o mês inteiro Tá ligado Você pode participar também Mas essa Mano Faz lá um depósito É nóis Galera A face não chegou Aí eu solicitei de novo Não tem disponível Eu me dei aqui uma opção De retirar o Ultras Caramba Vou de talon Doppler mesmo Tá ligado Ó Chegou aqui rapaziada Tá aqui ó Talonzinha Mano Ela é face 3 Mas tá god Tá god Flute bom 0.01 Sem desgaste nenhum Um azul bacana Aqui na ponta Tá boa Tá boa É isso manos Rapaziada Começar Daquele jeito Mês passado Eu sortei 5 facas E 5 facas caras Foi uma Butterfly Crimson Web Uma Caramity Doppler Uma Skeleton Stainet Uma Ursus Doppler E uma M9 Damasko Steel Então hoje Eu estarei sorteando Essas 5 facas Pra 5 pessoas diferentes Que utilizaram O cupom DOG Do CSGOLNET Lembrando que esse mês 5 M9s Doppler Também pra 5 pessoas diferentes E tem Vai ter mais ainda No decorrer do mês 3.812 pessoas Preencheram o formulário Então vamos sortear um número Entre 1 e 3.812 Sortear Olha Preencheu Esses dias aí ó 3.177 Ele mandou aqui a print ó Utilizou o cupom DOG Duas vezes No mês de maio Muito obrigado Muito obrigado Confirmado aqui Pela staff do site Ele realmente Depositou com o cupom A print não é fake Vamos sortear mais um É agora Vencedor da Karambit Tem que estar de novo Aí bora sortear mais um Caraca Só dá esses manos Do 377 3.774 Confirmado Pela staff Usou Pegar o trade link dele Tá com o Felipão Então o Felipão já vai enviar aqui A Karambit Doppler Pra ele Vamos lá Mais um 532 22 dólares Maio Mano ele teve lucro Esse cara ainda ó Ele abriu uma caixa de faca E ganhou uma Boi de 239 Mais um confirmado Esse vai levar A Ursus Dropper Já mesmo me viu Confirmado aqui ó M9 Damasco Steel 2.458 5 dólares Cupom DOG 20 de maio Confirmado também Por último Skeleton Stained 2.402 Gamer Rick Português de Portugal Ó Euros 22 de maio Confirmado também Então mano Muito obrigado aí aos 5 Por terem utilizado o cupom DOG Espero que vocês gostem da faca E agora Vamos ver quem vai levar As faquinhas do mês de julho Só lembrando rapaziada Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Irmão Disse Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Com o PCP7 Fá E aí